Kátia, Renan, vamos lá conhecer a NASA. Tira uma foto, olha a cápsula aí, agora a Kátia vai entrar lá, aí Clarinha! Olá, Colômbia, é Colômbia, nem sei se é Colômbia, nave espacial, vamos entrar aí para ver qual é dela, olha o foguete de propulsão, muito grande o bichão, agora estou de cima para ver quantas personagens, vamos entrar lá. As personagens aí. Olha o papai aqui, você está em cima do... atenção... Essa é a traseira da Colômbia, olha as turbinas do tamanho da... Olha o foguete lá! Só em termos de curiosidade, isso aí é uma pedra de granito, redonda, está suspensa por aquela água ali, então a criança daquele tamanho ali pode empurrar a pedra. Olha o que eu fiz agora. Olha como o fia, Fiat! A questão do fio... É um dos momentos raros raros, quando a história não está sendo criada, a destino está sendo Embrace. Come on, come on. Não aparece que está filmando aí na frente? Olha o bichão. Esse é o carro mais caro do mundo. Um dos carros que custou mais caro no mundo. É o Jeep Lunar. Ali é o trator que leva a espaçonave lá. Ah, passou? Vou pegar o meu carro. Renan, primeiro vai mostrar. Mostra aí, Renan. O carro. A carrinha me chorou aqui. E aí